Música Este é o seu primeiro contato com o QC e CAD Com o QC você conta com uma interface de projeto amigável As paletes laterais, o menu Ribbon, muito aliado com as soluções Office da Microsoft E a própria janela de comandos, muito conhecida pelos projetistas CAD Fornecem um ambiente ideal para o desenvolvimento de projetos elétricos Por possuir uma plataforma DWG própria O QC e CAD te permite utilizar dados legados da sua organização Além de fornecer uma curva de aprendizagem muito menor São mais de 30 mil simbologias de componentes na biblioteca E um ambiente que pode ser totalmente customizado Através de recursos automáticos de projetos O projetista não perde tempo com tarefas burocráticas E improdutivas se dedicando a tarefas mais nobres com seu tempo otimizado Complementando os recursos inteligentes de projeto elétrico Você pode trabalhar de maneira nativa com o layout mecânico 2D Podendo verificar o roteamento automático dos cabos do projeto E extraindo todas as informações de lista de para também de forma automática Todas as listas e relatórios são gerados de maneira automática Possibilitando a integração de informações com softwares e ERP Compartilhando as informações em uma velocidade muito alta Produzindo uma documentação de qualidade em um tempo muito curto Com seus recursos avançados O QC e CAD ainda possuem um configurador de projetos Permitindo a geração de um projeto completo de maneira automática Utilizando circuitos típicos que podem ser criados facilmente no dia a dia do projetista Diretamente dentro da aplicação É possível também realizar a integração com o CAD 3D da SOLIDWORKS Visualizando o projeto no ambiente virtual com todas as suas implicações mecânicas Totalmente integrado ao projeto elétrico desenvolvido no QC O QC e CAD vai turbinar o desenvolvimento de projetos Automatizando tarefas burocráticas Facilitando a geração de orçamentos com informações do layout 2D Independente do esquemático E produzindo uma documentação de qualidade